E admirando o céu, tentando te imaginar E a beleza de tua criação, Deus que deu vontade de te ver Pois eu quero ser tão lindo, o teu rosto não apague Não me fica triste, jamais eu poderia explicar Se o mar já me esclareia e o céu já me impressiona O que eu virei sentir quando no céu eu te olhar Mas eu só sei que o meu desejo é te ver Mas o meu maior desejo é te ver Enquanto a terra é o meu lar eu vou viver Esperando pra te ver Esperando pra te ver Esperando pra te ver